Salve, salve rapaziada do YouTube, Luquinha Mods trazendo mais um vídeo pra vocês Mano, hoje estamos trazendo um vídeo aqui um pouco diferente, rapaziada Então, vamos começar aqui, gravar aqui Pub... não, PUBG não, caralho Calma aí, calma aí Essa introdução aqui tá... Vamos começar aqui a gravar GTRP Beleza? Tomo aqui, ó, no servidor Complexo RJ Vocês podem ver aqui em cima Tomara que a gravação esteja saindo boa aqui O áudio esteja saindo bem Mano, eu não sei mexer em nada sobre este aqui de GTRP, beleza? Vou só criar o personagem neste vídeo E depois eu vou fazer mais vídeo pra vocês Tá bom, rapaziada? Então, vamos colocar a idade aqui E já vamos começar aqui 23 aqui, ó 23 anos Gênero masculino Nome, nome eu vou colocar Mau Mau Calma aí Mal Vou botar um Wanderline aqui Não dá pra colocar não Espaço, também não Vou colocar Mau Mau Nome Mau Mau E sobrenome Mau Mau Vou colocar assim Oxe, deixa eu ver aqui Rapaziada, se alguém joga neste servidor Se alguém Sabe como é que pega carro Como é que consegue dinheiro fácil aqui Deixa nos comentários aí Eu vou deixar um grupo também Que quiser entrar aí pra jogar com nós Tá na descrição O meu Instagram também tá na descrição aí, rapaziada Beleza? Então, quem quiser entrar aí, mano Só colar com nós aí, beleza? Olha pra cá, boneco feio O boneco não olha pra nós, mané A central, sei o que A coma Coloca branco mesmo Coloca branco mesmo Aí Vamos ver aqui Isso aqui Isso aqui é o que, mané Isso aqui é pra rodar Vamos ver aqui agora Cabelo O que é que nós podemos mexer em cabelo, mano? Aqui é manchas Não vou mexer em manchas Sardas Também não vou mexer Espectro Caralho Deixa normal também Esse aqui também Cor do buchos Não vou mexer muito nisso Agora eu vou mexer em cabelo, mano Vou colocar um cabelo da hora aqui Colocar qual? Colocar esse aqui mesmo Esse aqui tá top, mano Colocar que cor Meteu um verdezão aqui, mano Esse aqui tá bom? Esse verde Meteu esse verde Caralho Dá pra ficar um verde Top aqui Calma aí O que foi que eu vi? Esse aqui, mané Olha aí Caralho Já vou, hein Barba E botar a cor da barba Da cor do Do cabelo, né? Olhos Cor dos olhos Sobrancelha Sobrancelha Pique de vigarista Colocar verdão também, mané Tudo verde Olha pra cá, desgraçado Aê Largura da testa Deixa eu dar um mal aqui Olho mais fechado Pra ficar com cara de brabo, mano Nariz Deixar o nariz fino Altura Deixar normal também Não vou mexer muito em nariz, não Que não, o boneco fica mal zoado, mano E também não vou mexer, não Próxima página Vamos ver aqui Boca Não vou mexer em nada disso Físico Cabelo no peito Não sei se eu coloco Beleza Caralho Não vou colocar não, velho Vamos ver aqui Esse aqui é o que? Danos solares Pra ficar com rugas, eu acho, velho Pronto, mano Eu acho que é só isso, velho Acho que é só isso Deixa eu ver Mal, mal Passaporte é um Passaporte é Sessenta e um Trinta e quatro Vou tirar uma foto Vou tirar uma foto aqui Pra ficar salvo Pra não perder meu passaporte, né Pronto Vamos ver se não consegue entrar na cidade Já entramos com o cara aqui Já entramos com o cara aqui Olha aí A cara de brabão, mano Fala tu Dá medo em qualquer um, hein, rapaziada Então, mano Deixa eu ver aqui Tô com Cinquenta mil no banco ali Começa com cinquenta mil Tá ligado? Topzera Deixa eu olhar se tem telefone Eu acho que não tem telefone, mano Não tem telefone Então, mano O vídeo foi esse Só criando personagem aqui, beleza Vai ter mais vídeo desse De GTA RP aqui no canal Deixa o like se você gostou Se você não gostou Comenta aí embaixo Se você só gosta de PUBG Mobile Ou também curte GTA RP Tá bom, rapaziada Então, muita obrigada Todo mundo que assistiu Até o próximo vídeo É nóis Valeu Fui Tchau